Eu não quero ser mais um, eu não quero ser igual, eu não sou réplica de quem Deus já levantou. Quando Deus mora em frente, é diferente, é diferente, ele faz algo especial, pra usar como ele quer, me levar o reto aonde ele mandar. Eu vou, onde me vai dar, eu vou, só pra tratar, eu vou, por amor a ti, eu vou, cerca de gostar, 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 eu vou. Amor 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 Quem é diferente é tal a santidade, é diferente quem tem lição, é diferente toda a missão, quem cada vez se ama na verdade, é diferente é tal a santidade. Quem é diferente muda o ambiente muda a geografia e toca com o céu Quem é diferente, muda o ambiente, muda o desafio E tocar no céu E tocar no céu É diferente intenção É diferente para a visão E para ver se anda com a verdade É diferente é da santidade É diferente quem pensamos É diferente para a visão E para ver se anda com a verdade É diferente é da santidade É diferente É diferente para a visão É diferente para a visão